Música Senhoras e senhores, estou com a minha xícara De um animal Do Squirrel É um animal pokémon Porque o vídeo é de animal, não é? Por isso? Não, não tá pensando nisso, eu ia falar É, mas era uma boa ideia Quando eu tiver com a minha xícara do Squirrel, você sabe que o treco é sério Por que, meu Deus do céu? Não faz o menor sentido essa sua fala Desde quando alguma coisa precisou fazer sentido nesse canal Olá, casal diferenciado Somos doses Hoje um vídeo que não tem como dar errado É vídeo de bichinho Bichinho é com CH Com X, João, exato De nada A gente gosta muito de vídeo de bichinho Julião assiste vídeo de bichinho pra dormir Exatamente, o Dodo Eu gosto do Dodo porque final é sempre bom Tem uns vídeos de bicho que tem no YouTube Que são tristes Que o final, assim, é aberto Você se apega ao cachorro Você não sabe o destino dele, não sabe o que aconteceu com ele Fizemos tudo para salvá-lo, mas aí você... Não Eu não tava bem até agora Eu liguei esse vídeo pra ficar feliz Hora do alimento Hora do alimento Era a hora de matar a fome Gente O que é isso, gente? Que alegria é essa? Como é que eu sei comer depois e não passa mal? Gente Muito bom, doguinho Doguinho malabarista Doguinho ginasta olímpico Doguinho carrossel Coruja de peruquinha Nunca pensei que poderia ser uma coisa legal Ah Chanel Maravilhoso Gente, por que que ninguém domestica coruja? Por que que é só cachorro e gato? Porque ela não quer ser domesticada, Leon Você tem antes da coruja de estimação Ela presta atenção em tudo que você fala? Não, ela pode estar olhando pra você e pensando em outra coisa Ela pode estar assim, olhando em você aqui, ó E pensando no jantar Amanhã eu tenho a minha apresentação sobre física de partículas E eu preciso que alguém assista pra eu treinar a coruja Beleza Ela não vai a lugar nenhum Ela nem pisca Você não vai ter isso de nenhum outro ser vivo nesse planeta Eu quero coruja de estimação Desculpa, meu bem Desculpa Eu não consigo prestar atenção o tempo todo Em toda palestra sobre LEDs E sobre a que eu não consigo Você quer atenção, meu amor Ela podia estar assistindo a palestra sobre Kant agora Aí você nem ia saber Porque ela não muda Faz silêncio se você concorda com a interpretação de Copenhague Que parceiro de conversa Eu tô rindo faz 3 minutos Ai, meu Deus Que medo O rinoceronte caindo Gente Ai, que bonitinho Que maldade, gente Que pôr essa rampa aí Eles estão em extinção É, não pode fazer isso, não Machuca, não, gente Ele tá tentando convencer alguém Que o rinoceronte é perigoso Que o chifre dele é mortífero Que é um dos animais mais nocivos da natureza Ai, você é mortífero Acabou o respeito O bumbum pro céu, né Aquela coisa Tá perdido, tá rendido Um habitat natural Ah, gente A leptosló Na natureza, isso daí é porque deve ser do cara O cara deve ter domesticado Na natureza, esse bicho é perigoso, tá Ele morde Será que é dele? Porque na natureza, esse bicho ataca Tem uns ataques de lontra aí no YouTube Na internet Sério? Morde, não é? O bicho ataca Ela parece tão carinhosa Parece tão afetiva Tão... Pode ser dele a lontra Ou pode ser uma lontra diferente Uma lontra que fez terapia Uma lontra que corrigiu a agressividade que havia nela Passou anos ali pagando psicólogo, terapeuta Faz terapia ocupacional, yoga Aí ela tá desestressada Tá imaginando agora uma lontra fazendo yoga Como é que é? Eu não tenho as patinhas direito Pato surfista Ah, todo pato é um surfista em potencial Ele já vem com a prancha, basicamente Esse é um cisne, João Esse é um cisne, João Caramba! Meu Deus! Gente! Ele quer pegar a jacarela Não, ele tá pegando a jacarela Uhuhuhuhu O bicho tá desdivertindo, cara Olha lá Ih, tá todo mundo surfando É a arma dele É o bonde dele Eu não sei como é que chama aí o coletivo de surfistas Eu vou chamar de bonde Eu vou que eles não precisam remar, né? Pra eu chegar até o ponto da onda Ele pode só dar uma voadinha até lá Mesmo assim, eles iam ter nota mais baixa que o japonês Beleza? Nós não superamos ainda não Tá? Nós não superamos ainda não Gatinho lambendo o nome de outro bicho que eu esqueci Isso é um furão Não é? Esse bicho tá vivo, gente? O bicho se entregou O bicho tá entrega Mordeu Ganhou mordida Não, peraí O bicho tá vivo? O gato tá lavando os alimentos antes de encher Eu quero sinal de vida desse outro bicho aí, ó Eu não sei Tá vivo, tá vivo Tá vivo e muito bem banhado Ai, o amor Pokémon raro Tá aqui em homenagem ao squirrel Gente É a manta Manta raia Olha o tamanho desse bicho, véi Ele é bichão mesmo Olha, parece um paraquedas Caramba, vai sair voando desse jeito, minha filha Tá saindo da água Ah, tá se subindo agora Tem plateia Olha lá, ficou doida Impressionante, cara Muito bonita mesmo Parece um fantasma, né? Ele só queria voar Gente Ai, mano Como ele conseguiu essa proeza? O gato O gato tá fazendo a pessoa assim Pinzurando Instruindo sua luminária Parece que a luminária é feupudinha, né? Aí você bota a luminária feupudinha Você pediu pro gato se agarrar nela Gato pode deixar sozinho, não Dando pão pro camelo Não tá dando O camelo tá tomando O camelo tomou O cara disse O camelo tá dando pão de graça Ele dá uma mordida Se ele morder ele arranca pedaços É, esse bicho brilhoso É bom que o cara não dá pão na janela dele, né? Dá tudo Muito amigo Muito amigo Aprendendo a pular Com coelhinho Ele tá mimetizando Gente Ele mimetizou o coelhinho Que fofo A maneira correta de falar com cachorros Vem cá, velho Vem Ah, que sacanagem, né? Sou limões Ah, tadinho do bicho Tadinho do cachorro Faz de novo É, gato burro Fala assim do gato Ele tá achando que foi lá o negócio Achei ele até bem inteligente Ele entende o mecanismo do elástico É, ele é mais inteligente que muita gente Ele viu que se puxasse aqui Dava ignição pra um traco ir pro outro lado Achei ele bem inteligente, inclusive Bem inteligente, inclusive Ele entendeu que era um elástico É, tem muita gente que não compreende muito isso Exatamente Cachorro Cachorro ainda mais burro Não fala assim O gato não foi Ele se abstém de usar a inteligência Por algumas vezes por vontade própria É, ele não Ele tá super atento Ele não tá burro Ele tá vigilante Porque ele viu ali um bicho Uma poção de caçado É, o pato tá parado Ele parou também Não, ele achou que aquilo lá Era um saco de pancada Pra eu treinar? É isso que passou na cabeça dele Você acha que foi isso? Isso pro cacão de caça É equivalente ao saco do boxeador Temos um recordista na burrice? Ai, não sou eu, que bom Não, é um corguinho O corguinho tá tão... Olha lá Ele se tocou que não é Ele não é burro Ele confiou no ser humano E foi traído Essa aqui é a história Ele confiava no dono dele O dono dele costumava dar E de repente o dono dele Começou a querer enganá-lo O corguinho falou Uma vez eu te perdoo Duas vezes eu te perdoo Na terceira É um cão inteligente Compassivo E que é longânimo em cirar É um corguinho É... Vambora Aquele instrumento estranho lá Esse é o teramine natural Gente, o que que é isso? É o teramine natural Essa é a versão natural desse instrumento aqui, ó Gente, eu nunca tinha visto esse instrumento É o gatinho Você faz com o movimento da mão É, pelo... Tipo assim, tem uns campos magnéticos Ciência, tá ciência, não me pergunto Que traigo legal Dependendo da distância da mão, da altura também faz notas diferentes Gente, que sensacional É como se você tocasse o ar A música está indo da parte Exato Essa é a versão natural Gatinho gosta de carinho Quem não gosta, não é mesmo? Esse é um gatão, gente É... Não acaba a mão, não Tá muito deixando o bicho Tá muito deixando o bicho É, bonitinho É, bonitinho Uma fatada Ai, que fofo Muito fofo mesmo Mas eu não faria carinho, não Modo bola ativar Gente Que isso, gente É uma bolinha de pelo mesmo É um gatatu É o... Gato Não foi tão bom É um gatambole Bem melhor, tô tão bom Bem melhor, bem melhor Gatambole Cobra rei Cabra rei Isso daí Vai tomar um coice Vai Vai tomar um coice Ela quer subir no burrinho Ela quer subir no burrinho Gente, que coragem Acredite nos seus sonhos Meu Deus Você consegue Olha essa cabra Gente Quando o mundo te disser Isso não faz sentido Prossiga assim mesmo Que que é isso? É uma mini cabra Muito ousada E vamos falar dessa fazenda aqui Que tem uns animais Tudo combinando, né? Psicóloga O gato homem não é real E não pode te machucar O gato homem Gente Gente O gato em pé Ele vai andar com as duas patas Tá normal isso? Isso é uma criança, gente Não, eu já vi uma do gato Andando com as duas pernas assim Sabe? Em pézinho? É Anda igual soldadinho de chungozinho Senhoras e senhores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de largar o joinha aí embaixo Se inscrever aí no canal Tem dois vídeos na tela Se você gostou, conta pra mim Eu quero saber da sua vida Fica a tarde inteira com a gente aqui A noite também Amanhã Eu não sei Que horas é aí pra você Mas eu espero que seja uma hora boa Pra você continuar assistindo a gente Seja legal Tchau Tchau Tchau